Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Diego Pereira e hoje com mais um vídeo de corte de cabelo masculino. Então espero que você goste. Se você já gostou do assunto do vídeo, senta o dedo aí no like e roda a vinheta e vamos para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.